No dia 22 de abril, celebramos o descobrimento do Brasil. Vamos fazer a nossa atividade. Escreva em seu caderno o nome das imagens a seguir. Você pode pausar o vídeo se precisar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Correção Pedro Álvares Cabral Caravela Portugal Brasil Arara Papagaio Índio Especiarias ou Temperos Cocar Coca Carta Carta